Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos reiniciando os nossos trabalhos neste ano de 2022, que seja um ano de excelentes conquistas para a gente e focando no setor sucro energético, a gente traz neste momento os dados em relação à primeira cana editada não transgênica do mundo, que foi desenvolvida pela Embrapa. São duas variedades dessa cana e a gente vai entender um pouco melhor esse contexto de desenvolvimento e também a técnica utilizada, que inclusive pode favorecer diversos programas de melhoramento genético, não só no caso da cana, mas de outras culturas e produtos. Para isso, converso agora ao vivo então com o Hugo Molinari, que é pesquisador da Embrapa Agroenergia. Hugo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, Hugo, iniciando aí a nossa conversa, queria que você falasse então um pouco sobre por que essas duas variedades de vocês da Embrapa são consideradas as primeiras canas editadas transgênicas não transgênicas do mundo. Fala um pouquinho para a gente sobre a técnica utilizada e por que, de fato, as variedades têm esse título. Primeiramente, essas variedades, elas são variedades desenvolvidas ao longo de mais de 12 anos de pesquisa, relacionada com as características. A primeira característica, chamada de canaflex 1, ela é mais relacionada com o aumento na digestibilidade da biomassa e, com isso, aumenta a produção de etanol de primeira geração, segunda geração e bioprodutos associados à biomassa. E a segunda característica, ou segunda variedade, ela aumenta, faz com que a variedade de cana-de-açúcar aumente significativamente a concentração de sacarose nos tecidos vegetais. Então, essas são as duas características que a gente vem trabalhando há mais de 12 anos na característica. Agora, o que faz a cana-de-açúcar ser diferente, ou ser considerada não transgênica? É a técnica ou a ferramenta biotecnológica que utilizamos, que é chamada de CRISPR-Cas. Utilizando essa tecnologia na cultura da cana, nós conseguimos modificar ou editar genes específicos relacionados a essas duas características anteriores, que eu mencionei, sem incorporar qualquer tipo de material exógeno, ou, como o nome diz, um transgênio, e aí que gera uma planta transgênica. Essa ferramenta, CRISPR-Cas, ela permitiu com que nós editássemos o genoma da cana-de-açúcar sem qualquer inserção de DNA exógeno. E, dessa forma, nós submetemos uma carta consulta para a CTN-Bio, na última reunião do ano da CTN-Bio, que foi em dezembro, dia 9 de dezembro, e, com base na resolução normativa número 16 da CTN-Bio, as informações foram revisadas pela comissão, e essas duas variedades de cana foram consideradas não transgênicas, ou seja, convencionais. Perfeito. E, de alguma forma, como você mencionou aí as duas variedades, tanto a Canaflex 1 como a Canaflex 2, elas apresentam características que respondem desafios que são enfrentados pelo setor. Fala um pouco para a gente sobre como foi esse trabalho de vocês ao longo dessa mais de uma década para trazer essas variedades que, de fato, atendem às demandas do setor. As características que foram trabalhadas nessas variedades, elas mexem com duas características importantes, como você mencionou. Uma é produzir uma biomassa adequada para a indústria, para que aumente o potencial de produção industrial, seja ele na produção do etanol de primeira geração, ou, que é a partir do caldo da cana, ou seja a partir da biomassa, dos açúcares que estão ali na biomassa, que é o etanol de segunda geração. E a segunda característica, que é mais importante, que já vem trabalhada há mais de 40 anos, O setor tenta, a característica da cana principal é o açúcar, o açúcar presente no caldo da cana. Então, essa característica é uma das características mais difíceis de se trabalhar num programa de melhoramento genético. Então, com base nessa modificação feita, que a gente já vem estudando há mais de 12 anos, como eu mencionei, nós conseguimos aumentar a produção desse açúcar no caldo, da cana, e também nos tecidos foliares, significativamente. Nós conseguimos, nos materiais que nós geramos da primeira geração de plantas, consideradas geneticamente modificadas, nós conseguimos incrementos da ordem de 15% no acúmulo de açúcares, não só a sacarose, mas a glicose e frutose também, que compõem a base de açúcares, que no final compõem o valor do ATR. Então, essas duas características por si só, são características extremamente importantes, que fazem com que o setor sucro energético se torne cada vez mais competitivo com esses ganhos proporcionados nessas variedades. Com certeza, diante dessas características que você mencionou, e os resultados conquistados, também é importante a gente levar em conta o cenário do setor sucro energético no ano de 2021, porque a gente teve, de fato, impactos na produção, diante de condições climáticas adversas, e essas características que vocês mencionam aí, da Canaflex 1 e da Canaflex 2, de alguma forma, auxiliam nesse cenário também, para que a gente tenha uma maior oferta de etanol e também de açúcar. Eu queria saber, Hugo, se essas variedades já estão disponíveis ao mercado, como é que o produtor que está atento a tudo isso para a nova safra pode também já procurar por essas novas variedades? Nós estamos recebendo muitos contatos de várias usinas e produtores aqui na Embrapa Agroenergia, e nós estamos pedindo para eles esperarem, nós estamos fazendo uma lista de espera aqui na unidade, porque nós precisamos finalizar. Já que a gente teve agora aprovação em dezembro, para que nós pudéssemos sair da casa de vegetação, onde esses materiais ficam em regime de contenção, nós tivemos a autorização agora da CTN-Bio para poder plantar esse material no campo. Então, a partir de agora, a gente vai levar esses materiais para construções experimentais de campo, que a gente tem aqui na própria Embrapa Agroenergia, e nós vamos continuar fazendo algum, terminando alguns ensaios experimentais que faltam, que a gente vai levar esse material para o campo. Então, a gente acredita que em torno de uns 12 meses, a gente ainda finaliza isso, multiplica esse material, e a partir de 2023, a gente já vai começar a contactar essas empresas, essas instituições, e esses produtores que estão nos contactando nesse momento, para poder, então, fazer as primeiras conversações de transferência, ou licenciamento desses materiais. Certo. Bom, queria falar um pouco também nessa nossa conversa, Hugo, sobre a tecnologia utilizada, a técnica, na verdade, utilizada, você até mencionou um pouco, que é a CRISPR, porque ela, não só no caso da cana-de-açúcar, é uma técnica que pode favorecer muito os programas de melhoramento genético de outras culturas também. Fala um pouco para a gente sobre isso, e como que, de alguma forma, pode acelerar o desenvolvimento de novas variedades, e de tecnologias cada vez melhores e mais inovadoras para o setor agrícola de todo o país. Eu acho muito importante essa pergunta sua, porque eu acho que nós estamos, essa ferramenta biotecnológica, chamada de CRISPR-CASA, ela é uma ferramenta que vai colocar instituições como a Embrapa, startups, instituições públicas, em uma nova era de desenvolvimento de materiais. Por quê? Porque essa ferramenta, ela permite democratizar o uso dessa tecnologia, que até então, se nós fizermos um comparativo entre as plantas transgênicas, desenvolvidas ao longo desses últimos 25 anos, com a possibilidade do uso dessa ferramenta de edição genômica, nós podemos, eu posso elencar aqui algumas vantagens que faz dessa ferramenta muito poderosa e muito importante para programas de melhoramento, não só vegetais, mas também melhoramento animal e de micro-organismos. Um ponto importante a se destacar no uso dessas ferramentas é abreviar o tempo na geração de novas variedades, que você pode reduzir até a metade do tempo, comparado tanto com a transgenia, quanto com o próprio melhoramento da espécie, convencional da espécie. Um outro ponto importante a se destacar é a questão do custo associado. Você tem uma redução muito drástica no desenvolvimento de um produto melhorado por edição genômica, porque você pode eliminar todas as etapas regulatórias que você tem de custos associados a ensaios de risco, de biossegurança, para desenvolvimento desse, ou comercialização desse material em diferentes países, como, por exemplo, o milho. O milho, ele não tem que só ser desregulamentado, ou a soja, somente no Brasil. Ele tem que ser desregulamentado aonde ele for ser exportado. E isso consome muitos recursos. Esses recursos, só para vocês terem uma ideia, ele consome entre 30% a 60% do valor final do produto. Dependendo, é lógico, da espécie, dependendo da característica. Mas é uma redução muito drástica com o uso dessa ferramenta biotecnológica. Além disso, você tem possibilidades enormes de gerar novos variantes ou variabilidade genética, que a gente chama, nos programas de melhoramento, para características antes não pensadas. Então, é uma ferramenta muito importante que vai democratizar o uso da tecnologia em instituições públicas ou startups, ou pequenas empresas que estão começando no negócio, e fazer com que instituições como a Embrapa, friso novamente, instituições como a Embrapa, se tornem, ou entrem de novo nesse jogo, que só empresas de grande porte conseguem arcar com custos na ordem de 130 milhões de dólares, a exemplo de um produto. Então, é isso que eu gostaria de destacar no uso dessa ferramenta nos programas de melhoramento genético de diferentes espécies. Excelente, Hugo. É importante a gente falar também sobre esse trabalho desenvolvido por vocês ao longo de uma década relacionado ao desenvolvimento dessas duas variedades de cana, na Embrapa Agroenergia, que fica em Brasília, Distrito Federal, e a Embrapa, que é uma instituição que a gente tem que ter orgulho realmente, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Queria que você falasse um pouquinho sobre os recursos dessa pesquisa, que foram recursos da Embrapa disponibilizados para o desenvolvimento desse trabalho todo de vocês, nesse caso das variedades de cana. Essa é uma questão muito importante, porque em 2000, vamos começar a contar só para quem está ouvindo entender, em 2012, a técnica de CRISPR-Cas surgiu, e na época, eu fui, na verdade, em 2012, surgiu a técnica desenvolvida pelas ganhadoras do Prêmio Nobel, Jennifer Doudna e Emanuel Carpentier em 2020, mas em 2012, então, começou, então, saiu a primeira publicação do uso dessa ferramenta biotecnológica. Em 2013, eu fui para um treinamento, para uma capacitação, um programa de cientista visitante pela Embrapa, no LABEX, Estados Unidos, justamente trabalhar com essas ferramentas de edição que estavam começando. Naquele momento, eu fui trabalhar com uma técnica diferente, que também é de edição, chamada de TALEN. Mas, no momento que eu estava, em 2013, eu estava nos Estados Unidos, nós tivemos o contato com a técnica de CRISPR, naquele momento. E, por tudo que a gente pôde ver da técnica, a gente viu, olha, valia a pena mudar e migrar para essa ferramenta que estava sendo apresentada para a gente naquele momento. De lá para cá, de 2013 para cá, voltei para o Brasil e nós começamos, então, a trabalhar dentro de projetos que pudessem ser usados ou essa ferramenta pudesse ser usada dentro de programas de melhoramento. de forma acertada nesse interstício, né, de 2013. Em 2017, nós tivemos, então, de forma acertada pela diretoria executiva da Embrapa, de um projeto comissionado em edição genômica. E nós tivemos a felicidade de ser aprovado, né, do nosso projeto em rede, né, envolvendo unidades como Embrapa Soja, Embrapa Mil e Sorbo, Embrapa Arroz e Feijão, nós tivemos a felicidade de aprovar um projeto envolvendo várias culturas, a cana-de-açúcar, a soja, o milho e o feijão, para uso da ferramenta de edição gênica, com o espercás, para diferentes características. E isso foi muito importante a Embrapa colocar dinheiro num projeto comissionado, num projeto próprio, né, com recursos próprios da Embrapa, para que alavancasse as pesquisas de edição gênica na empresa. E a primeira, e o primeiro produto obtido, né, dessa iniciativa foi a cana-de-açúcar, né, editada, que nós estamos conversando aqui. Mas a partir deste ano, a partir desse ano, nós também teremos, logo, logo vai ser anunciado, a primeira também é soja editada, que foi fruto, então, dessa iniciativa. Então, eu acho que é muito importante frisar e mostrar que vale a pena investir em pesquisa, investir em ciência, e investir em projetos que sejam realmente disruptivos. Com certeza, Hugo. Bom, parabéns pelo trabalho de vocês, viu, e queremos sempre contar com as novidades aí da Embrapa para a gente trazer aqui em primeira mão aos produtores rurais, viu? Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Bom, falamos aí, então, ao vivo com o Hugo Molinari, que é pesquisador da Embrapa Agroenergia. A gente conversando um pouco, então, sobre a primeira cana não transgênica do mundo, duas variedades desenvolvidas pela Embrapa. Ele nos apresentou um pouquinho sobre a técnica utilizada nesse desenvolvimento. É um trabalho de mais de uma década que a Embrapa tem feito, né? E agora, então, a gente tem aí disponibilizadas duas variedades de cana que atendem, né, importantes desafios do setor sucro energético e que são muito importantes aí pro desenvolvimento desse setor, que também tem uma grande relevância pra economia brasileira e a gente vai seguir acompanhando muito de perto. Segundo o Hugo nos falou, tem novidades ainda relacionadas a esta técnica aí, né, para outras culturas por parte da Embrapa, porque, de fato, é uma técnica, né, a CRISPR é uma técnica que deve favorecer muito o desenvolvimento de variedades de diversos programas de melhoramento genético de culturas importantes aqui do agronegócio brasileiro. Bom, você aí que nos acompanha agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só você seguir a gente por lá pra se manter informado sobre tudo de mais importante do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas, pra você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Os nossos boletins daqui a pouco retornam porque tem muita informação aí da Ao Vivo pra você. Fica por aí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba NotAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial. Notícia Agrícolas No Notícias Agrícolas e na Twitch o Best Obrigado.